Mas você não valorizou, meu amigo, mas o meu som me fez sofrer Você usou e me ama, mas eu vá, mas eu vá, mas eu vá Deixou morrer, glória e se mandei, nos abrigo nosso amor Você usou e me ama, mas eu vá, 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 mas eu vá Não vou querer, nem um assunto com você, mas o meu som me fez sofrer Deus te abençoe, Deus te abençoe. 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 Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe.